Agora, quais são os adjetivos? Vocês já sabem também. Primeiro grau é repouso. Absoluto. É um acorde que é tranquilo, é estático, é calmo. Não basta só falar, tem que tocar. Imagina só um Dó suave. Um Dó com sétima maior. Sétima maior e nona. O Ré menor já é um acorde mais melancólico. Mi menor. Vai mudando de figura. Teste isso. O Fá, o Sol, o Prepara, o Lá menor. Tem a função também de descansar. E o meio diminuto é o acorde de causar tensão mesmo. Descansa no Dó. Então, é fazer com que os acordes conversam. Então, eu coloquei aqui, quais são os adjetivos? É fazer com que esses acordes tenham tensões e relaxamento. É a conversa entre os acordes. A gente chama de movimento harmônico. Ele se prepara, causa tensão. É o acorde. E acordezinho, como se fosse uma pergunta. Ele pergunta, ele pede para vir para cá. O pessoal antigo chamava de preparação. O pessoal antigo chamava de primeira. Quem é da minha época sabe. Segunda e terceira. Tinha até o método do Lick Tinoco. Chamava de primeira, segunda e terceira. Com três acordes, você ia tocar no caminhão de música. Se fosse em Mi maior, Mi, Fá sustenido menor. Por que eu estou passando de Mi? Porque na época de Lio e Léo, Tiongarei e Pardim, Léo Canhoto e Robertinho, eles usavam bastante a tonalidade de Mi maior por causa que a viola era afinada em Mi maior. É afinada. Alguns abaixam a afinação para Ré hoje em dia. Mas é isso aí. Não muda nada. Está sendo menor. E, por fim, o Ré sustenido. Meio diminuto. Então, quer tirar um ônibus que sertaneja? Que Mi, La e Si. Terno de Reis. O pessoal toca muito em Mi maior. Quem já ouviu Terno de Reis, companhia de Santos Reis. Reisado, que tem no Sul, que tem em Minas, que tem na Bahia. Então, isso tudo é arte. Não existe, não existe nada que quebre isso. Música é arte na cultura. Existe a música religiosa. Existe a música que tem protesto. Música romântica. Existe a música que é feita para dançar. Existe a música que é feita para se ouvir. Existe a música para tudo. Para a oração. Para tudo. E a música depende dessas combinações que eu estou falando. Então, quando você pensa em arte, seja livre. Existe a música.